O que é um edema agudo de pulmão? Então, é só a gente ver a palavra, né? Edema, né? Excesso de líquido. Agudo, é uma coisa que se instala ali em minutos, barra horas. Não é uma coisa que vai acontecer ao longo de semanas. E de pulmão, porque o pulmão vai estar encharcado de líquido. Beleza, isso todo mundo sabe. Mas por que que acontece? Aí você vai ter que voltar ali pra fisiologia, ali primeiro, segundo período de faculdade, né? Então, lembra, né? Na fisiologia básica, a gente tem os alvéolos, né? Que estão lá preenchidos por A. Tem os capilares pulmonares passando ao redor do alvéolo. O sangue chega lá desoxigenado, né? No alvéolo. Recebe lá o oxigênio que tá vindo do ar. Fica rico em oxigênio e volta pras câmeras esquerdas do coração. Tranquilo. Quais são as forças físicas envolvidas ali, né? Então, primeiro, a gente tem pressão hidrostática, né? Quanto maior a pressão na luz do vaso, maior a tendência do líquido que tá dentro do vaso extravasar, transudar pra fora, pro intestício e depois pro alvéolo. Segunda coisa, a gente tem a pressão oncótica ou colado-osmótica. A gente sabe que tem proteína no plasma, né? Ou no sangue. O principal é a albumina. E essas proteínas, elas têm um efeito osmótico, né? De puxar o líquido, deixar o líquido dentro do vaso. Terceiro efeito que a gente tem ali, em termos físicos, é a junção entre as células, né? As células lá do endotélio e do capilar, elas são bem juntinhas. E elas deixam passar uma quantidade de líquido muito pequena. O edema agudo de pulmão pode surgir por que mecanismos? São dois principais. O principal de todos é o edema agudo de pulmão cardiogênico. É aquele que você aumenta a pressão ali dentro do vaso. E aí, isso vai forçar. Como se fosse uma peneira que você bota mais pressão, vai tender a passar mais coisa através da peneira. Então, isso vai fazer com que o líquido extravasse. Isso pode acontecer por quê? Porque tá lá, Dona Maria, estenose mitral. Estenose mitral grave, ficou deitada há muito tempo, em zero grau. Tá cardizou um pouco por causa da dor do acesso central. Isso piora ainda mais o esvaziamento do atriz esquerda. Acumula mais sangue dentro do atriz esquerda. Quanto mais sangue acumula, maior a pressão. O atriz esquerda se comunica com o veia pulmonar. Então, aumenta a pressão e o retrogradamento para o veia pulmonar. A veia pulmonar se comunica com os capilares pulmonares. Aumenta o retrogradamento para a capilar pulmonar. Aumentou a pressão no capilar pulmonar, aquele líquido pode extravasar, cair no intestício e depois no alvéolo. Então, é a principal causa. O que é que pode causar? Qualquer coisa que aumente pressão em câmaras esquerdas. Estenose mitral, paciente que teve um infarto agudo do miocardio agora, a fração de ajeção saiu de 60 para 40, disfunção diastólica. Miocardipatia de várias causas com disfunção diastólica. Cardiopatia hipertensiva. Enfim, crise hipertensiva é importante. N causas. Aumentou a pressão em câmaras esquerdas. Ou ventrículo e atro, ou soátrio, como no caso do estenose mitral. Aumenta a pressão capilar. Pode causar edema agudo de pulmão. Está todo mundo sabendo a crise que a gente está tendo com a pandemia. Muito caso de síndrome respiratória aguda grave chegando por Covid, nas UPAs, nas emergências da vida. Todo mundo já viu aquele raio-x de Covid branco, bilateralmente. Faz a toma depois, aquele padrão muito feio. O que é aquilo? É um edema pulmonar não cardiogênico. Por que é não cardiogênico? Qual a diferença de um edema cardiogênico para o não cardiogênico? Faça, Eduardo. O cardiogênico tem cardiopatia. Negativo. Negativo. Vou explicar por quê. Pode não ter. A diferença é, no cardiogênico você vai ter aumento de pressões em câmaras esquerdas. No não cardiogênico você não vai ter. A diferença é essa. Certo? Então, se eu tenho aumento da pressão hidrostática, extravasando o líquido, isso é cardiogênico. Se eu tenho pressões normais, aumento da permeabilidade capilar, como acontece com o Covid, é não cardiogênico. Certo? Ah, Eduardo, então, você falou que tinha três mecanismos, também pode ter o quê? Diminuição da albumina no sangue, né? E aí perde a pressão coloidosmótica, ela diminui, e aí você extravasa o líquido. Esse não é tão importante. Na prática, quando o pessoal vê, mesmo pacientes com a albumina muito baixa, não costumam fazer demagogia de pulmão. Então, os dois principais mecanismos, sem dúvida, são esses. Aumento de pressão, um, principal, principalmente para o jeito da carne, né? É onde a gente vai intervir mais. E o outro, aumento da permeabilidade capilar. Beleza. Falado isso, a gente já sabe o que é um edema agudo.